Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, meu nome é Moisés Santo e você está no canal Compartilhando a Bíblia. Se você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações sempre que eu publicar um novo vídeo. Vamos para o nosso vídeo. No último vídeo eu contei a história da morte do rei Saul, o primeiro rei de Israel. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. No vídeo de hoje eu vou contar a história de Mephibosete, o filho de Jônatas e neto de Saul. A história de Mephibosete é mais uma daquelas que ninguém gostaria de ter vivido. Isso porque já começa com tragédias atrás de tragédias. Tudo começa quando Saul morreu na batalha contra os filisteus, juntamente com seus três filhos e isso está registrado em 1 Samuel capítulo 31, versículo 2 ao versículo 4. Porém, a história de Mephibosete inicia em 2 Samuel capítulo 4. No versículo 4 do capítulo 4 está escrito que Jônatas, filho de Saul, tinha um filho pequeno de 5 anos, cujo nome era Mephibosete. E quando chegou a notícia de que Saul e seus três filhos tinham sido mortos na batalha, a ama de Mephibosete colocou o menino no braço para fugir, pois ela sabia que quando o inimigo derrotava o outro exército, eles costumavam matar toda a linhagem real. Em alguns casos, eles escolhiam um descendente do rei morto que seria apenas uma marionete. A ama de Mephibosete, ou seja, a mulher que cuidava dele, imaginou que no caso dos filisteus não seria diferente. Certamente eles iriam vir para exterminar toda a linhagem de Saul. Nessa tentativa de fuga, ela acaba caindo com a criança. Essa queda fratura ambos os pés de Mephibosete, deixando-o aleijado para sempre. De príncipe, Mephibosete se torna um fugitivo, temendo por sua vida. Porém, algumas pessoas sabiam exatamente o local exato onde Mephibosete estava escondido durante todos esses anos. Entre essas pessoas, havia um homem chamado Ziba, que tinha sido servo de Saul. Porém, Ziba mantinha este segredo guardado. Por muitos anos, não se teve notícias do paradeiro de Mephibosete, e a Bíblia só vai voltar a falar dele no capítulo 9. Mas antes de ir direto para a segunda parte da história de Mephibosete, eu preciso contar o que ocorreu durante todo esse período de transição de poder que Israel estava passando, enquanto Mephibosete estava escondido. Com Saul morto, lembramos da profecia do profeta Samuel na casa de Jessé. Como o profeta Samuel tinha ungido Davi na casa de seu pai, na frente de seus irmãos, quando ele ainda era um adolescente, tudo indicava que agora, com a morte de Saul, era a vez de Davi reinar sobre Israel. Até mesmo porque, quando Jônatas, filho de Saul, estava vivo, ele mesmo tinha reconhecido que o reino seria de Davi e que ele seria sua mão direita. Isso está escrito em 1 Samuel capítulo 23, versículo 17. Porém, Davi teria que esperar mais um pouco até que a profecia se cumprisse por completo. Porém, Saul tinha um filho chamado Esbozete, que tinha 40 anos. E quando Abner, capitão de Saul soube que Davi tinha sido aclamado rei em Hebron, e ungido pelos anciãos, e que os planos de Davi era convencer os moradores de Jabes-Gileade a reconhecê-lo como rei, então Abner, filho de Né, capitão do exército de Saul, tomou a Esbozete, filho de Saul, e o fez passar a Manain, e o constituiu rei sobre Gileade, os Assuritas, Jezreel, Efraim, Benjamin e sobre todo Israel. Dessa forma, Abner atrapalha os planos de Davi de assumir o reinado sobre todo Israel. A partir deste cenário, houve guerra entre o rei Davi e o rei Esbozete, filho de Saul. Até aqui, Esbozete, filho de Saul, está no trono, porém, seu sobrinho, Mefibosete, continua escondido, vivendo como um cidadão comum e não como um príncipe. Depois de uma longa batalha do exército de Esbozete sobre o comando de Abner contra o exército de Davi, Abner mata Azael, irmão de Joabe. A Bíblia diz que em uma dessas batalhas, o exército de Esbozete, juntamente com Abner, foram feridos na batalha e Abner estava fugindo. Azael era muito rápido correndo e começou a perseguir Abner. Quando Abner reconheceu que era o irmão de Joabe, pediu para que Azael se desviasse dele e fosse atrás de outra pessoa e pegasse o despojo para si. Mas Azael se recusou e continuou perseguindo Abner. Dessa forma, Abner foi obrigado a matar Azael com a sua lança. No final da tarde, Abner faz um acordo de paz com Joabe e cessam a guerra. Porém, Joabe não estava disposto a esquecer a morte de seu irmão. Foi quando, em determinado dia, Esbozete chamou Abner e fez uma pergunta que enfureceu o capitão Abner. Ele perguntou por que Abner tinha se deitado com uma das concubinas de seu pai Saúl. O nome dessa concubina era Rispa e isso está escrito em 2 Samuel capítulo 3, versículo 7. Abner. Essa pergunta soou muito ofensivo aos ouvidos de Abner e ele viu aquilo como uma tentativa do rei de se livrar dele, pois a Bíblia diz que Abner se fortalecia na casa de Saúl. Isso está escrito em 2 Samuel capítulo 3, versículo 6 ao 11. Então Abner jurou na presença do rei que faria tudo para que Davi assumisse o trono de todo Israel. Então Abner procura Davi para fazer um acordo e entregar todo Israel em suas mãos. Com o acordo fechado, Abner retornava para sua casa. Quando Joabe, capitão do exército de Davi, ficou sabendo que Davi tinha feito acordo com Abner, ele achava que Abner estava conspirando contra Davi e ele mandou mensageiros ir atrás de Abner e trazê-lo de volta a Hebron. Quando Abner retorna, achando que seria algum assunto que o rei queria tratar com ele, Joabe leva Abner a parte e finge que vai falar algo em segredo e mata Abner a traição. Quando Davi ficou sabendo o que Joabe tinha feito, chorou pela morte de Abner e não comeu nada durante todo o dia. Então o povo viu que o rei não tinha dado a ordem para matar Abner. Então Davi amaldiçoou a Joabe e toda a sua casa. Porém, com a morte de Abner, Esbozete tremeu de medo. Então um dia Esbozete estava em sua cama dormindo, quando dois dos seus oficiais entraram em sua casa e arrancaram sua cabeça e levaram ao rei Davi. Davi lembrou esses dois oficiais do exército de Esbozete o que ele tinha feito ao homem que foi levar a notícia de que tinha matado a Saul. Ele disse, se eu mandei matar aquele homem, o que eu não faria a dois homens ímpios que entraram na casa de um homem justo e tiraram sua vida enquanto ele dormia. Logo Davi mandou que matassem esses dois oficiais. E dessa forma, Davi foi coroado rei sobre todo Israel. É aqui que entra a segunda parte da história de Mefibosete. Com Davi reinando sobre todo Israel, ele quis saber se ainda existia alguém da casa de Saul para ele usar de benevolência por amor de Jônatas, seu amigo. Foi quando alguém disse ao rei que havia um servo de Saul chamado Ziba e ele provavelmente conhecia algum descendente do rei que ainda estava vivo. Ziba, ao chegar à presença do rei, diz que há um filho de Jônatas chamado Mefibosete que morava em Lodebar, porém era aleijado de ambos os pés. Isso está escrito em 2 Samuel capítulo 9, versículo 1 ao versículo 4. A cidade de Lodebar, onde Mefibosete cresceu escondido, era um lugar muito humilde. Lodebar era uma cidade localizada na região de Gileade, do outro lado do Rio Jordão. O nome Lodebar é muitas vezes associado ao significado de não há pastagem ou sem comunicação. Lodebar era um ambiente isolado. A escolha de Lodebar como refúgio pela ama de Mefibosete indica que era um lugar isolado e afastado das rotas principais. Era um local onde era mais difícil ser encontrado, o que se alinhava com o objetivo de proteger Mefibosete da possível perseguição. Lodebar era um ambiente desafiador. A expressão não há pastagem ou sem comunicação também pode sugerir que Lodebar não era uma área próspera e abundante. A vida de Mefibosete ali pode ter sido muito difícil, com recursos limitados e talvez até certo isolamento social. O rei Davi ordenou que trouxesse Mefibosete até a sua presença e Mefibosete veio a Davi, e se prostrou com o rosto por terra, inclinou-se e disse a Davi, Mefibosete. E ele respondeu, Eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi, Não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jônatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saúl, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse, Quem é teu servo? Para teres olhado para um cão morto tal como eu. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saúl, e disse-lhe, Tudo que pertencia a Saúl e a toda sua casa tenho dado ao filho de seu senhor. Além de Mefibosete receber as terras que era de Saúl, Ziba e seus quinze filhos iriam trabalhar para ele. Isso está escrito em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 9 ao 10. Só que mais tarde, quando Absalão tenta usurpar o trono de Davi, seu pai, Davi foi obrigado a fugir às pressas. Nesse momento veremos que Ziba não tinha ficado satisfeito por ter passado a direção das terras de Saúl para Mefibosete, pois ele era o responsável e agora estava apenas como servo de Mefibosete. Ziba albardou dois jumentos e sobre eles colocou duzentos pães, cem cachos de passas e cem de frutas de verão e um odre de vinho. Quando Davi questionou sobre Mefibosete, Ziba mente dizendo que Mefibosete havia ficado em Jerusalém porque queria reivindicar o trono. Então Davi faz um julgamento precipitado, pois ele ouviu apenas uma das partes e mesmo sem ter certeza se a história que Ziba estava contando era verdadeira, ele ordena que tudo o que ele tinha dado a Mefibosete ficasse para o mentiroso Ziba. Mais tarde, em 2 Samuel, capítulo 19, após a derrota de Absalão e o retorno de Davi a Jerusalém, Mefibosete vai ao encontro de Davi. Ele estava desarrumado com a barba por fazer e os pés sujos e descalços, demonstrando sua aflição e lealdade durante a ausência de Davi. Mefibosete explicou que ele havia sido enganado por Ziba, acreditando que Ziba o levaria até Davi para acompanhá-lo durante a sua fuga. Davi ouviu o relato de Mefibosete e, diante dessa situação conflituosa, decidiu dividir as terras entre eles, o que foi um mau julgamento da parte de Davi. Talvez ele não tenha acreditado na história de Mefibosete e, por isso, resolveu repartir entre os dois as terras que era de Saúl. Porém, Mefibosete mostrou seu caráter e fidelidade ao rei ao recusar parte das terras, afirmando que Ziba poderia ficar com tudo, pois ele só estava grato por estar diante de Davi novamente. E essa foi a história de Mefibosete, filho de Jonatas. Se você gostou, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações sempre que eu publicar um novo vídeo. Aproveite e deixe nos comentários de onde você está nos acompanhando, de qual cidade e estado. Um forte abraço, um beijo no coração e que Deus abençoe sua vida.